Eles já saem com um novo CD, com 500 mil cópias vendidas. Por isso, a partir desse momento, vem aí, Joelma Chimpinha! Isto é Calypso! Aí, garoto! Tem mais uns bailarinos aqui. E que depois o Scatamaca passa o nome de cada um. Vamos lá, galera! Vai! Vai! Tiro, tiro, botou o versão Balançou, balançou Swing, guia de treiner do chão Estacalipso, festa que te engana de tão Balançou, balançou, cantando o amor e paixão Vem na levada do estrago do Pará Vem nesse ritmo do amigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Você segue na raça em cá E o som bater no coração Vem dançar comigo, amor Vem dançar, Calipso Vem dançar comigo, amor Vem dançar comigo, amor Vem dançar, Calipso Isto é Calipso! A banda quem seguiu o verão da Europa Vem dançar, Calipso 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 O sol pode no coração Eu toquei no pressão E bata na mão do amor Demorou, demorou Em dançada lhe pissed Vem dançada lhezig Quem morreu Demorou... 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 e Sukkou no meu amor Demorou... E cela cade deserto Demorou... E cela cade deserto A banda brasileira de maior sucesso no exterior, olha aí. Super Joelma, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Chiminha só encontra em churrascaria, não sei como é que ele é magro, bicho, só vai rodízio. E aí, meu, afinal de contas, como é que vocês vão fazer com a carreira internacional? Porque, outra vez que eu não apresentei vocês aqui a primeira vez, nas rádios de FM, principalmente da Itália, é uma loucura, na Sardenha. E vocês vão continuar cuidando do público lá fora ou não? Em maio a gente já está indo para os Estados Unidos fazer aquela turnê que a gente fez ano passado. É Portugal, Estados Unidos, Itália, Suíça. Vocês fazem um pouco Europa e um pouco Estados Unidos? É, é. Maravilha. Vocês têm uma ideia, são 22 shows por mês. E todo o Brasil entrou na onda do Calypso. E a gente vai mostrar aqui no trabalho da Amanda Pina, do Pedro Paulo Zup, com as imagens do Renato Cardoso. Para começar, na câmera, o Pentel, aquele que invade tudo, né? Para vocês sentirem um pouco o que é realmente o Calypso. Olha aí, solta a imagem. Olha aí para a galera. Olha lá. Grande Belém. O Círio de Nazaré. Ele já falou tanto aqui, olha. Olha aí, filhinha. Tadinha da Yasmin. Acordou agora. Qual é o nome dela? Yasmin. É a Yasmin. Tem um ano e três meses. Olha lá. É a caçula. Muito tacacá aí, não? Não, muita assim. É, tapioquinha, né? Café da manhã. O açaí, não pode faltar. O açaí. O açaí. O açaí não pode faltar, não é? Não, não. Olha lá. Essa aí é a arte do nosso último CD, a gente estava provando, né? Vocês fazem tudo. De vocês é do produtor ao consumidor, né? Não tem intermediário com vocês, né? Verdade. Eita, até isso. Olha lá. É de produção, olha aí. É de massagem, olha lá. Para dançar com essas motos que vocês estão dançando, não precisa fazer uns 30 anos de massagem. Olha aí, Yasmin, já. Vai sair o Calypsos Kids. É, louca. Calypsos infantil. Louca por música, apaixonada. Essa é aquela comidinha leve, né? Para fazer antes do show. É, não pode faltar. Olha o tamanho de caranguejo lá, como é que está lá. A paraense come assim. Para quem não conhece, viu, galera. É legal você falar um pouco disso também para a galera. É, a nossa cultura, né? A gente... A culinária do Pará, muito pouca gente conhece. É verdade. E é muito variada. O Pará tem uma... Tem folclore próprio, tem cultura própria. É um estado bastante diferente. Eu sei porque eu era repórter e eu ia muito lá. Até porque eu tinha Remo, Paissandu. Não era no estádio. Não é o bonitão do estádio que tem lá, não. É, agora é. Agora tá lindo. Acho que a gente tem uma mesma disputa. Tá vendo? Remo e Paissandu. Afinal de contas, vocês moram uma parte lá e uma parte vocês moram aqui em São Paulo, não é isso? É, não pode deixar de ir a Belém, de jeito maneiro. Por que vocês peteiam tanto cabelo se depois meia hora de dança cai tudo? Ah, mas tem que chegar bonita no show, né? Depois de uma música é tudo bem. Fica tudo descabelado, mas... Não dá pra segurar, dá? Não, não dá, não. Não dá. Demorou uma, duas músicas máximas. Do Chivinha dá porque ele foi em 300 quilos de laqueza, não mexe, mas nem ele... Era ele e o Elvis Presley nos velhos tempos, olha lá. Galera, tá vendo aí essas imagens? Antes do show, né? Isso é antes do show. É, lá em Belém. Outra vez vocês estavam tanto de branco, agora metendo um azul aí que vocês roubaram lá do Palácio de Luiz XV. Ô, louco, caprichada a coisa, maravilha. Olha lá. Eles são recordistas de público no Brasil. Fizeram shows pra 200 mil pessoas em Pernambuco. Aí que lugar que é? Lá, é lá em Belém. Mas Belém é grande. Onde é que era? Numa praça, no clube? É na cidade de Folia. Cidade de Folia é uma casa noturna que tem Belém. Uma casa não, uma área de show muito grande. O que tinha de gente ali é brincadeira, olha lá. Qual público foi aí? 25 mil pessoas. Pra vocês terem uma ideia do que é o Calypso, galera. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco nós temos aqui, ó. Na estrada, viajando pra Marabá com a galera do Calypso. E vou mostrar aqui mais uma vez a Flávia Silva, a Ellen Souza, o Marcos Brandão e o Frank Viana. São os bailarinos do Calypso. Nesse novo CD, quais são as novidades, Joelma? Bem, a gente veio com essa música, esse é Calypso. A gente fez um clipe que você pode colocar no computador e assistir o clipe. E também tem uma música gospel, né, que a gente tá lançando agora. É tudo música inédita? Vocês pegaram algum sucesso e transformaram no ritmo do Calypso. Todas inéditas. Que, aliás, é um negócio que vocês podem fazer no futuro, porque tem o jeito Calypso de dançar e de cantar. Você pode pegar sucesso de qualquer outro gênero e fazer no estilo de vocês. Mas a gente prefere pegar a música inédita e fazer a música a nossa cara. Ah, tá. Quer dizer, a música segue a filosofia de vocês mesmo. Exatamente. Maravilha. Então, isso é Calypso, galera. Mais uma pra galera. Vamos lá. No novo CD. Vai. Já sai com 500 mil cópias vendidas. Você pode pegar o seu tempo pra imaginar. É Tanto que te imaginei de bem meu danço. E no dia do teu amor me perdi mais Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu sei Se eu te unir, se eu vou te amar Mas você nunca me mudou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir E encontrar outra paixão E eu quero ver essa galera linda Pro meu coração E eu não vou me achar E eu não vou desistir 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 Manda mais, não quero mais você Preciso encontrar a saída Pra te esquecer A Bonda Calypso! Com super sucesso no exterior e no Brasil Como a gente tá mostrando aqui, né, Jala? Mandar um grudo de beijo pra galera de Natal Nós estivemos lá ontem, foi o maior público Acho que o maior que a gente colocou no último tempo Lá em Natal E dizer também pra galera de Manaus que a gente tá indo pra lá agora E agradecer, né? Já disse agora em Manaus Antes tem amanhã Simões Filho Bahia Sexta-feira Porto Velho Depois Rio Branco Roraima no sábado No Acre, aliás, do sábado Que mais? Tem um monte de show aqui, ó Pra contratar é 81-3227-7900 Falar com Pedro Mota Falar com Pedro Mota Afinal de contas, o Pedro Mota tá de plantão lá Ô Ximinha, vocês não tão muito preocupados com o que fala a crítica Porque, na verdade, a preocupação de vocês é fazer o que vocês tão conseguindo Uma música alegre, dançante Que agrada na Sardenha, agrada em Roma, Porto Fino Agrada em Málaga, Ibiza, agrada no Brasil Quer dizer, pra vocês o importante é essa coisa de ver a galera cantando como aqui Todas as idades, todas as classes A gente não se importa muito o que a crítica fala, né A crítica, quando fala, a gente só faz crescer Porque eu acho que... Quem fala é porque não conseguiu fazer sucesso E se isso for ruim, o Brasil todo não tá ruim Porque a música toda é capaz de se assustar eles todos Aí é verdade, isso aí Olha aí, ó Pra vocês terem uma ideia agora O câmera, o pentelho Foi mostrar pra galera Numa viagem De... Até Marabá Ó como é que é Viagem do Calypso Ó como é que é Ó lá Aí a Joema chegando atrasada O Ximinha também Não, sacanagem, ó lá A gente tem Até os nossos contratantes Sempre elogia muito a banda Oi, só no microfone dela aqui, Eduardo Oi Pelo nosso horário, viu A gente é muito correto nos horários E também não Vocês devem muito acerto Porque a... É A Yasmin vai junto? Vai, a Yasmin vai junto Olha aí, meu Quanto dá de Belém e Amarabá? 500 quilômetros O ônibus é de vocês também? É, nossa Tá vendo? Eles não devem favor pra ninguém, bicho O ônibus é deles A gravadora é deles Eles fazem o disco No futuro eles pretendem Eles mesmo vão entregar o disco Pra quem comprar Eles vão em casa Entrega na casa de cada um Sete horas de viagem, olha lá aí A gente já entrega É só ligar pro nosso escritório Que a gente manda É mesmo? Olha aí Tá vendo? É só ligar pro escritório Quer dizer, eles já Desenvolveram esse esquema Já há muito tempo E agora Pra todo esse país, olha Olha a recepção Marabá, galera Uma das principais cidades do Pará O guarda-roupa tem que ser grande, né, bicho 22 shows por mês É, o Marcos pode falar melhor Ele que faz o nosso figurino Ah, é? Olha aí, garoto Ele é dançarino, estilista e costureiro profissional E tem toda uma filosofia Tem um critério Isso é importante Quantas pessoas? Qual foi o cálculo aí? Ô, Joama, em Marabá Não sei não Pergunta, você me é que sabe Os números sempre 18 mil 18 mil pessoas em Marabá Olha aí Agora vocês vão conhecer Sem o chefe e a chefe Essa casa Olha lá É, meu Tem casa em Belém Casa em São Paulo, olha lá Invadiram lá Aí as minhas autorizou O engenheiro lá ganhou por degrau Que tem escada ali, olha Da mesma Pra chegar a primeira parte Gelateira, tudo em regime É, o açaí não pode faltar Jamais Saí não pode faltar Na nossa casa Saí? Manhã, tarde e à noite Isso, todas as horas tem a sala Parte ali da, agora da Sobre Yasmin Esse é o cantinho da Yasmin Quantos filhos são? Três Três É o nome dos outros dois Vocês estão esquecendo Você fala da Yasmin? Ah, Natália e o Iago É, pô, daqui a pouco os dois vão aqui E vamos pôr vocês pra fora Natália e Iago Vocês estão aqui no time Vai fazer 16 anos É, vai ser, quer ser cantora também O Iago ainda não se decidiu O que é que vai ser Tem dez anos só Você tem mais sapato ou mais bota, Joel? Mais bota Sou a rainha da bota Olha aí Olha como os caras são realmente malas Eles invadem Vou mostrar tudo que o Tem hora que não mostre as calcinhas e as cuecas, né? É, usa Aqui, olha aí, tá vendo? É porque o meu xodó são minhas calcinhas velhas Olha lá Tá vendo? Ah, a mulherada sempre gosta das calcinhas velhas É ou não é? Cadê a mulherada? Né, é verdade? É verdade, tem mulher que só dorme com calcinha velha, não é isso? Eu gosto de calcinha velha Depois o marido fica velho, ela troca o marido também Fica com a calcinha velha, mas troca o marido Olha aí, tá vendo? Nada melhor do que você Poder mostrar o que você tem Quando você tá tranquilo Sabendo que isso foi fruto do trabalho Não foi fruto de corrupção Não foi fruto de mensalão De qualquer crime, de qualquer sacanagem Então, quer dizer, vocês vêm ralando ao longo dessa vida Então, se vocês têm isso É porque vocês ganharam através do trabalho de vocês Do talento de vocês É, e a gente... Pouca gente no Brasil pode mostrar o que tem Porque não tem como justificar Vocês têm, vocês trabalham, fazem shows Vendem discos, né? É verdade A gente paga tudo direitinho, né? Só pede pra galera também fazer a sua parte Tirar a criançada da rua aí Que tá passando fome E gente com tanto talento A gente tá até com um projeto Daqui a um tempo Fazer em Belém do Pará Pra tirar a criançada da rua E aprender a música O ritmo do Pará Fundação Calipso Olha aí, olha a ideia Até porque, né, Chiminha? Eu acho que através da música, do esporte O Brasil pode cuidar da criançada E tirar essa criança da rua Especialmente do crime Isso é verdade Isso é verdade E lá em Belém o povo não tá ensinando as crianças a tocar as músicas que são raízes da terra Tipo o carimbó, essas coisas? Como o carimbó, a lambada A lambada tá esquecida Tem o carimbó, a lambada, o calipso Tem muitas músicas que são regionais Tem o nosso siriá Vários outros ritmos Que só o Carlos Gomes, que é o nosso conservatório Só ensina jazz, ensina clássico E a gente tá esquecendo da nossa cultura Olha aí, a cultura do Pará não é mole não, quer ver? Manda uma lambada pra essa galera Olha aí Olha aí, uma lambada Vamos fazer um pouco da cultura do... Pará, o Caribe é aqui Vamos lá Ao vivo, Joel Machininha A galera do Calipso Um, dois, três, quatro Quem se atreve A sequestrar minha tristeza Traz em minha lua mil estrelas E meus beijos despertar Ai, quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Me pegar com brancos fortes E levar-me pra dançar Pedaço de esperança Não me canso de esperar E se eu me perco E se eu me perco O dia chega Que me faz presenção Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para ver Mas com esse sonho Toda a pouco Todas percam ela Mas o que não é estrelas Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ao vivo a banda Calipso Da Joelma do Chimbinha Com esse novo CD Que já saiu com 500 mil cópias Logo depois dos reclames do Plim Plim Vocês vão ver A cena de uma tamancada Na euforia da galera Um tamanco veio lá de cima Vocês não imaginam Onde caiu aqui E mais Pra você Se prepare Tem uma bela surpresa Logo depois dos reclames Bem Como a Joelma e o Chimbinha Estavam falando O show deles é de no mínimo 10 mil pessoas Isso quando chove É segunda-feira com chuva Tem 10 mil pessoas No show do Calipso Agora Com a euforia Que todo mundo fica Especialmente Com os bailarinos Com todo o envolvimento Com o Calipso Teve gente que fica Nesse dia Você acha que o cara jogou Ou alguém jogou Pra dar de presente O tamanco Ou veio de cima Da onde veio Ele joga muita coisa no palco Ah é? O que por exemplo? Ah Presentes Urso de pelúcia Bichinho de pelúcia Cordão Inúmeras coisas assim Ô louco No show do Calipso O Calipso Apresenta Aqui na nossa ideia De rouba a gente do palco É porque era um show O que você já ganhou Chimbinha? Eu já ganhei tanta coisa Já Foi que mais que te ganha É ursinho Bichinho de pelúcia Quem te ganha mais Quer dizer que As 23 não Nesse dia A gente estava fazendo um show Lá em Goiânia E era em praça pública Né? Aniversário da cidade Então Eu chamei um político No palco Né? Mas já viu Isso Aí Aí começaram a jogar as coisas No palco Ah Deu político E com ele Veio o tamanco Também Veio o tamanco Veio um monte de coisa Atenção A Joelma diverte Artista Não se meta com político E não chame político No palanque Aliás Tem um negócio de show De político É um negócio Para os artistas Começarem a pensar Porque as vezes O cara vai lá Achando que Vai votar Porque vocês vão votar Ou não Vocês estão ganhando dinheiro E fazendo show Para o cara Não é isso? A gente não tem nada a ver A gente chama O show era um aniversário Tinha que chamar O governante da cidade Para cantar os parabéns Na hora dos parabéns Quando ele dobrou Olha o que aconteceu Olha a imagem Olha o que aconteceu Nesse dia A Joelma está cantando Olha a gravidade Ela saiu Eu fiquei tonta Eu fiquei tonta Fiquei tonta Foi para o hospital Não 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 foi Ele continuou o show O Chimbinha Não A banda parou nessa hora Eu fui lá atrás Me recuperei e voltei Entendeu? Porque não é por uma pessoa Que eu vou deixar a galera toda Lá esperando Mas não cortou nada então Não, não Voltei Paramos Eu sou meio cabeça dura mesmo Paramos meia hora Sem fazer Sem tocar Ela ficou se recuperando Foi lá os médicos Cuidaram E nós ficamos muito zangados O que tinha acontecido Porque o povo todo Estava animado E uma pessoa Não podia estragar A festa daquela multidão Aí nós voltamos É verdade Olha aí Então Baseado nesses episódios Quanto tempo você conhece a Joelma? Há oito anos, né? Sei lá Sei lá Então você vai saber hoje Atenção Joelma Recado para você O desabafo Uma garra muito Tenho uma coragem Muito Ele me deu ontem Ela estava Com febre Estava Toda quebrada mesmo Doente E conseguiu fazer o show legal Sim E muitas vezes aconteceu isso E ela quando sobe no palco Ela Ela se transforma Ela vive a música Agradeço a Deus Por ter colocado Ela na minha vida E meus filhos Que a gente vive muito Para a nossa família A gente tem uma família Que a gente vive para eles Direto para você Direto para você Olha aí Tá vendo? É verdade Assim como eu também admiro muito, muito a parte dele O Chaminha trabalha praticamente Quem conhece ele Trabalha de noite Ele não para Tanto é que agora está com problema para dormir muito cedo Você está toda desfachada O que que acontece? Como é que você vai cantar daquele jeito? Eu uso uma lipo, né? E você pode cantar assim logo depois da lipo? Não, não pode Não pode Eu cantei A Lúcia Maravilha fez uns negócios Ficou três anos Vim em fachada Não foi? Parece uma múmia Não pode Meio no médico de manhã E as faixas saiam de noite E como é que você vai cantar desse jeito? Vou ter que cantar com dez dias Foi uma irresponsabilidade muito grande Muito grande da minha parte Mas eu consegui, né? Eu consegui fazer Estou aqui em terraça de novo Me deu febre Me deu muita coisa Tontura no palco Mas eu ia Voltava aí Voltava E agora estou legal Maravilha Esta é a gloriosa Joelma Joelma e Chimbinha E a galera do Calypso O seguinte, ó O irmão Vieira pediu o seguinte Faz uma levada do Brega Pra vocês conhecerem um pouco O que é o guitarrista Chimbinha Pra galera aprender a dançar também Olha aí Compare no Calypso Essa música é do primeiro CD do Chimbinha É uma guitarrada Guitarras que cantam Ele fazia solo Carreira solo Primeiro CD? Olha aí Era o CD solo dele Que o irmão Vieira descobriu Lá no Pará E trouxe ele pra fazer um show Aqui no Tom Brasil Aqui em São Paulo Faz muito tempo Faz praticamente uns oito anos Quanto tempo faz? Faz quando a gente se conheceu Uns oito anos Faz mais, né? Faz mais Ainda não tinha visto você Não tinha conhecido você Não, não Faz muito tempo Agora é o seguinte, ó Galera A partir desse momento Olha Pra te esquecer Foi o primeiro sucesso? Não A gente é que tocou agora Não, pra te esquecer não Foi Vendaval Foi Dançando Calypso E a Lua me traiu Quando foi? A Lua me traiu Foi ano passado Ano passado Vocês cantaram aquilo Foi ano passado Então solta a Lua pra galera Vamos lá Olha aí Galera no Pique do Calypso Essa tem a cara de São Paulo É É a galera do Pão Globo Que se encontra aqui Tem galera de Minas Galera do Rio Galera de São Paulo O Brasil inteiro Com Calypso 7 e 10 Parece até conto de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pediu pra Lua dos Andudes Iluminar-se essa hora Pra esse amor eternizado Mas não passe de mágica Você desapareceu O eclipsio maldito O encanto se perdeu Eu não me traio Eu não me traio Eu não me traio Fiquei sozinha Lutar por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Essa é a banda Calypso De Belém do Pará Para o mundo Galera É o seguinte Agora vocês quatro Flávia O Marcos O Frank E a Ellen Vocês vêm pra frente agora Pra ensinar a galera a dançar Se é que não Tem alguém que ainda não Saiba dançar No ritmo do Calypso Dentro do clima do Calypso Vai aprender agora Porque é dançando com o Calypso Olha aí Da Lixinha É essa a guitarra galera Que faz o sucesso da nossa música Para isso Isso é Calypso Essa é a festa do Pará Amando o Calypso Chega pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A sua dança No estado do Pará O Calypso Chegou para ficar Nesse sonho E voar Se é tudo em qualquer Fechou o pés E vai soltando Todo corpo de pé Depois da próxima Com o carinho A gente pode fazer Tudo outra vez Porque a vontade Pra rodar E pra girar No salão Que essa criança Vai mexer com você E com o seu Coraço Para não A cuidar do amor Querem que senta a pedra Essa é a sua Abala no mundo Agarra Eu vou te ensinar Se muito mais Você só vai encontrar No Pará No Pará No Pará No Pará Nem cá Me dá a tua mão Quero que senta a pedra Essa é a sua Abala no mundo Agora Eu vou te ensinar Se muito mais Você só vai encontrar Em Belém do Pará Lançando um novo CD O super grupo Calipso galera Olha aqui ó Tchau pra você Tô carente Passe de mágica No bate-papo Ouvindo o rádio Pra me conquistar Nem sim nem não Mistura de amor Não, não Isso é Calipso Que eles cantaram aqui Louzo do coração Esqueça meu coração Faço tudo por você Perder o trono Sua fantasia No coração de uma mulher Era um novo ser Tudo música inédita Vocês que fizeram mesmo Não, nós temos compositores né Que fazem música Compositores paraenses Compositores do Nordeste E aqui de São Paulo também O Chiminha também compõe Música não falta com vocês Não, não A gente tem sempre muita música O Leonardo tava pedindo Semana passada música Nós temos compositores maravilhosos Leonardo Só ligar pra gente Que tem música belíssima pra você Olha aí então Leonardo Liga pro Chiminha Pra Joelma Que tem bastante música lá Segundo eles ó Então seguem Essa aqui ó Ouvindo o rádio Faz um trechinho Olha lá Vai Música Eu vi uma história de amor na canção Eu que era tão triste e tão linda Música Oh, essa canção vai me ajudar Vai encontrar Vai encontrar Minha paixão A rádio vai anunciar E meu grande amor Vai encontrar Essa canção vai me ajudar Vai encontrar Minha paixão Minha paixão O que é que eu vou anunciar? E eu vou encontrar Os novos sucessos do Calypso aqui, ó E essa aqui, ó Luz do Coração Qual é essa, hein? Nem eu sei, eu devo até ver aqui pra você Luz do Coração? É, conhecida bem como décima primeira faixa Qual é? É, você não lembra? Tem bastante, ó Não sei não, é essa O CD deles tem 17 músicas, né 17 músicas Ah, é que eu lembro, Léo É que o Léo canta É a lambada que o Léo canta Então vamos lá, Léo Capricha um trechinho pra gente fazer um trecho Trecho de cada um É por isso que eu me sei Dá-lhe lambada na galera Eu peço um beijo de amor que faça meu corpo vibrar Pra lá e pra cá Vem dar Traz a seleção, acende a luz do coração Eu tenho o dom da paixão Eu tenho o dom da paixão Num sonho novo que está Amor é puro sentimento É que dá vontade que traz Um otimismo de ideia que tem toda uma verdade viva Que faz, que diz, que fica agora Se tá trazendo pra gente Sua que acredita Verdade viva Faz agora Faz agora Na luz do som que eu quero ver Deixa vibrar Que eu faço o som que é pra você dançar Faz agora Na luz do som que eu quero ver Deixa vibrar Que eu faço o som que é pra você dançar Olerê, o lará Olerê, o lará Olerê, o lará Que eu faço o som que eu quero Olerê, o lará Olerê, o lará Olerê, o lará Metaleira Olerê, o lará Calypso Novo CD Que a Thaísa tá mostrando pra galera Vou dar um descansinho Pra galera Depois eu quero o seguinte Ó Vamos fazer aqui uma Parada internacional As duas Dois sucessos maiores Que tocam na Na Europa Que a galera talvez não saiba Rádio na Europa O que toca é uma barbaridade No verão Principalmente da Sardenha Só da Calypso Então Pode preparar com ele lá É o seguinte De volta aqui com o nosso Calypso Agora pra galera curtir É o seguinte Como eu disse Que eles fazem sucesso E é comprovadamente isso Nos verões da Europa Especialmente Espanha e Itália Portugal também Eles vão mostrar O maior sucesso deles Lá Nos shows que eles fazem Fora do Brasil É a mesma coisa daqui ou não? É um pouco diferente É a mesma coisa daqui É mesmo? Olha aí Mesmo repertório Quer dizer, o mesmo repertório É o mesmo repertório Vocês não fazem nenhum tipo de concessão É a mesma coisa mesmo? É a mesma coisa E qual então é o primeiro grande sucesso Da carreira de vocês? A gente já tocou Foi Vendaval Dançando Calypso Que a gente tocou aqui Faustão Na nossa carreira Assim Todos os nossos CDs Graças a Deus Nunca estouram uma música a duas É praticamente todos os CDs Canta tudo E a galera que esse do rádio A galera já sabia, né? Saiu o tal com o que? Com três Duas semanas que saiu esse CD Duas semanas a galera já está cantando Todas as músicas desse novo São 17 músicas em cada CD Nem a gente sabe Nem eles estão se abrindo Não, não sabe tudo não Tá Então é o seguinte Quanto vocês quiserem Afinal de contas Vocês já são sócios aqui Olha a máquina aí Joelma Chimbinha Calypso Pra galera do Domingão Daqui a pouco Piston Não, não sabe tudo não De repente soprim-me Perigoso e total Tive como fugir Ou seja, eu julguei Apostei e não ganhei E arrisei nem só paixão E só feri-meu Quem sabe cantar? Jura-te amor Me fez Tô lá no meu rosto Pois é, eu julguei E ainda não sou Me fez Jura-te amor Me fez Tô lá no meu rosto Pois é, eu julguei E ainda não sou Me fez Maritos é Brasil Júnior, Serginho, Sabá Bruno, Marinho, Léo Calypso Da Joelma e do Xinguinha Com funk, Marcos, Ellen e Flávia O Brasil curtiu mais um pouco da banda que é sucesso Aqui na Europa e nos Estados Unidos Calypso Novo CD 500 mil cópias vendidas Diz o duplo de Diamante galera Recebendo os aplausos da galera Joelma, Xinguinha Toda a galera da banda Calypso Obrigado garotos Saúde e sucesso Obrigado Joelma Acerte e vinte e nove